Barbie, Barbie, que cabelos compridos! Cabelo legal, longo, leve, loiro, lindo, você vai amar! Barbie, Barbie, Max Hair, mil trinteados você vai criar! Barbie, Barbie, olha a Barbie morena! Tem um novo gel e tem acessórios, tudo o que você sempre quis! Tem lenço, faixa, frufrui, mas você e Barbie, uma dupla feliz! Barbie, Max Hair, é tudo o que você quer ser!